Fala galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Bom galera, sabemos que o Marcos Coelho postou aquele vídeo lá do retorno dele, pá... Bem enigmático. E ficou um tempinho sem postar de novo, a gente falou, pô, será que ele só viga aquele vídeo pra dar um... Aquilo lá foi o hype. Foi pra levantar o hype. Pra levantar. Então ele postou recentemente as inacreditáveis confissões amorosas. Live 1. Live 1. Provavelmente eu dou as lives deles, eu acho. Deve ser, ele deve fazer lives. Ele falou um motivo de fazer umas lives ali, entendeu? Então, sem mais longas, vambora! Antes de atingirmos a marca de 10 milhões de inscritos no canal Caracol Raivoso... Eu cheguei a interagir ao vivo com a rapaziada no site Roche. Ebra aí, dá um jibri, dá um jibri. Vem, 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 vem... Não, eu tenho foda! Caraca! Não, eu tenho foda! Que sacanagem? Para quem não manja, é uma plataforma de live stream que, diferente de um vídeo pensado e editado, é uma experiência sobre palavras ditas, não tem mais volta, tipo o meu pai falando que ia comprar derby em Narnia, não tem mais volta, estou doido para fumar e meu pai não traz essa porra, em 2021 eu despiroquei, foi logo 800 horas ao vivo, Eu sofro para fazer duas horas de live, cara, o nego fez 800, foi em um ano, né, não sei, De 3 a 5 horas por dia, mas como é que solta o bagulho, é para soltar, durante 7 meses, troaram ele, apertando para faltar F, Ah tá, tudo isso? Hoje faz exatamente um ano, 10 meses, uns 5 dias, 3 horas, que eu não faço uma live, mano, eu precisei guardar uns lixos importantes aqui no computador, E eu acabei encontrando um HD, que eu salvei várias dessas lives, mano, teve uma delas até que me chamou a atenção, que é eu e a Morena assistindo ao programa Catfish, O programa é 2 caras desvendando namoro fake na internet, primeiramente, para eu conseguir explicar, bora entender o que é o namoro, Tem 3 pontos importantes que define, começando pela conquista, comigo, por exemplo, eu comecei demonstrando um verdadeiro macho viril, Foi harmonizado, demonstrando o quanto eu era caliente, Após hipopotizar essa fêmea, eu precisava descobrir o sabor da sua saliva, se era compatível com a minha, O que denominamos de beijo, Um show compatível, deu match, E aí depois de vários encontros com o real provedor, aí nós chegamos nos finalmentes, Finalmentes, né? Eu acho que eu tô no Discovery Channel, Tem que falar em termos científicos, né? Porque depois vem um cara no comentário, Nossa, eu quero saber de onde ele tira essas fontes, Só pode ser do cu! Agora que nós entendemos o que é um namoro, E o web namoro? Namorar pela internet? Como é que funciona isso na cabeça dessas porra, mano? Cai o Wi-Fi, E aí? Tá solteiro na pista novamente, Faz bariátrica que os caralho, Pura a orelha, Virando trap, O que? Será? Será? Será, mano? Que isso? Olha aí, mano, Que isso? Tipo, o web transar, Relos dentes na película, Tá gostando, Siri? Tá gostando? Só, só, fácil, Vai tirando a capinha de leve, Nossa, capinha dura da porra, Chupa a bateria do Galaxy S7 Ah, que nojo! O bagaço viu meu celular! Lembra desse bagulho do filme indiano lá, velho? Sim! Aí só falta agora na tela! É! Por favor, quebra a tela! Só falta isso! A tirana é doido! Quer ir pra guerra sem usar proteção! Ah! Vamo lá, mano! Vamo lá, mano! Vamo lá, mano! Tem caso de gravidez, Não é de namoro, Tu acredita? Mentira! Sério? Sério? Primo com primo! Caralho! Nasceu um Xiaomi! Mano, mais louco é que tem pessoas Que ficam nessa por anos, mano! Nunca viu o rosto na vida! No máximo recebe um pack do pé! E aí que o cat chifre entre a ação Pra desvendar esses casos, entendeu? Por exemplo, o caso do Mike O cara deu um fora numa mina Ela criou um fake pra dar em cima do cara E ele descobriu que era fake! O nome dela é Heather A gente... Mano, essa voz... Essa voz... Essa voz específica Automaticamente é um documentário Você escuta essa voz? Opa! É... Ou então... Naquela tarde... Eu... Estava... Na casa do John... Mas... Tudo começou a ficar muito estranho Aí vem uma voz bem mais chinta do narrador, entendeu? E... E nos anos 70... Essa casa já tinha um histórico de mal sobrado, entendeu? Sempre tem isso! Sempre! Não, não, não! E o engraçado é que tipo assim... Quando é em inglês... Sempre tem a... Eles deixam a voz muito alta em inglês lá atrás... E vai dublando! E... 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 É assim mesmo! Se conheceu... No Planet of Fish... Onde ela se passava por outra pessoa Eu chamei ela pra sair e ela confessou tudo e limpou a barra Aí dois anos depois, quando o cara superou o drama do fake... Nossa, mano! Nossa! Eu tava apaixonado! Só que era fake, ó! Dois anos depois, conheceu uma loura e falou... Não, dessa vez vai, mano! O pai tá encalhado e... O raio não cai duas vezes no mesmo lugar! Acho que é ela, gente! Lá vem em Terceira da Rora Era... Uai! O primeiro fake... Que ele deu fora há dois anos atrás, mano! WTF? Oi! Ai... Ai... Eita... É eu... Por que manteve a mentira por tanto tempo? Eu senti a sua falta. Como você se livra de alguém que faz parte da sua vida? Mas o que é que eu sei que é verdade? Fora a doença, fora a ser professora, a aparência e o meu nome... O resto é real! Peraí, peraí, peraí! O quê? Fora a doença, fora a ser professora, fora a ser o quê? Eu senti a sua falta. Como você se livra de alguém que faz parte da sua vida? Mas o que é que eu sei que é verdade? Fora a doença, fora a ser a professora, a aparência e o meu nome... O resto é real! O quê que é o resto? Fora a profissão, o nome, a doença, a aparência... O quê que é o resto, gente? ...ando eu e a pessoa que eu sou e tudo que eu sou que tu tá vendo aqui... O resto é verdade! Cê é louco! Tô até aliviado pelo Mike! Igualzinho a pó, não tem nem o que reclamar! Tu tá aí no lucro, Mike! Na moral, porque vamos ser sinceros, meu parceiro... É tu que deveria fazer o filho! E também tem o caso do Tytos, mano! Tytos! Só pelo nome! Já é feito Tytos! Uma mulher casada, teve um ebinamoro, porém... O cara do ebinamoro era o próprio marido dela! What? Não... É o meu marido! Não acredito, mano! É o próprio marido! Peraí! Ela tava conhecendo outro cara! Esse era o marido! Só que o outro cara era o marido dela! Acho que ele pensou assim, mano! Se a bicha já tá conversando com outros, eu vou ser o cara que ela vai conversar! Pelo menos ela vai trair eu com eu mesmo! Com o meu alter ego! Então o casado é confetor de casado! Você continuou contando pro Tytos tudo o que tinha de errado com você! Coisas das quais eu nem sabia! Que era ele! Coisas que nunca me contou! Mas contou pro Tytos! Ah! Que era eu! Pô! Contou pro Tytos, cara! Contou pro Tytos, que era eu! Então eu fui traito por você não confiar em mim! E você confiou em mim mesmo! Você é doida, Pia! Eu não quero falar com o Tytos! Eu quero falar com você! Mas eu sou o Tytos! Então você não quer conversar comigo? Olha o ponto! Cara, eu tô imaginando o cara que foi contratado... Cara, o trabalho é uma merda! Não é? Que que é isso? O cara tem que chegar pra ter relação no casamento, né mano? O cara é um corno manso! Ele é corno dele e a minha CMPKP Kappa Kappa! Não sei de nada não! Não tem nada a ver com isso não! Pera aí! whatever! O que é que o teu pai ta fazendo? Que é que se eu estiver? Do nada um emo vai toma no cu Kappa 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 Kappa. Eu sou contratado! Muitos são contratados! Qual é a Ema né? Adore! Calma! Vamos entender o que tá acontecendo, mano? Esse é o A2N e ele tá conversando com o Tony há três anos. Três anos é muita coisa, velho. É meio assustador. É muito diversa. Antoine, o motivo pelo qual você, estúpido, idiota e imbecil, nunca descobre quem é o Tony é porque eu sou o Tony. Quem? Ué? Como assim? O que que tá havendo? Mas por que você faria isso, droga? Porque você é minha prima. Você nunca... Isso não tem graça devagar. Nunca devia ter me chamado de Kelly Price do traseiro gordo. Droga, não existe Tony nenhum, né? Depois de procurar a Tony o dia todo, o cara me revela uma grande surpresa. Ela é Tony, mano. Meu amigo, era a prima dele. Mano, que... Beijinho ficou o dia inteiro procurando o Tony. Coitado. Pra nada. Nesse caso, não tinha foto de quem era o Tony, mano. Eu fico... Ah, é um pouquinho obrigado, né? Sabe aquele emo maromba? Eu saio por aí, passando de casa em casa, pensando em encontrar o Tony. E o Tony é essa gorda? O Tony é minha prima, aquela gorda. E nem... Sabe quem eu acho que ficaria feliz com esse final? Quem? O Mato Emo. Mano, nesse momento eu achava que só gringo caia nessa. BR consegue ir além, mano. Joyce, procurou o programa para já era o Lúcio, seu namorado virtual, por dois anos. No fim, descobrimos que era ela mesma. E chamaram o programa pra descobrir do feito dela que era ela mesma, mandando mensagem pra ela mesma. Ah, velho, nada a ver, velho, nada a ver, nada a ver. Então, eu sou o Lúcio. Caso resolvido, galera. Mas nem sempre fui eu. Ai, vai tomando o cu. Tu me chamou aqui, tu fez eu agariar aqui o fundo, a minha equipe, tudo aqui pra você... Ah, padrão, não tem problema. Eita, um plot. O que será, então? Eu precisei criar esse perfil, porque ele sumiu uma hora que eu mais precisei. E aí, eu me inscrevi no programa pra tentar achar pistas que me levassem ao verdadeiro Lúcio. E eu tava com medo. Ela criou um fake pra conversar com ela mesma. Aham. Ela chamou o ketchup, que é tipo... O ketchup, né? O ketchup. Ela chamou o ketchup pra encontrar esse cara. Só que esse cara não existe, porque foi ela que criou. Então, ela quer encontrar quem, mano? O Lúcio. Quem é Lúcio? Ela acabou de falar que o Lúcio era um cara que lá falava. Bora, bora, bora. Eu já saberia que vocês dois seriam as únicas pessoas que iriam me compreender sem julgar. Minha filha, eles já estão desjulgando. Olha o cara. Olha o cara, sem julgar mesmo. Sem julgância, sem julgância. Ah, mas... Mas e aí? Tem que ter a conta. Esse cara tem que mostrar a conta, pelo menos o editor esqueceu de botar. Mano, até o momento, o Lúcio continua sendo um mistério. Como toda jornada, sempre tem um boss final. Ela, mano. A mestre das marionetes. O catfish mais manipulador de todos os tempos. Fiz fake aqui, ó. Você é Ashley? Sim. Tá certo. Nós descobrimos que muitas das pessoas que falaram com a Red nos últimos seis anos não são reais. Shekina... Tamar... Eu, 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 eu... Tá, eu só quero que você seja de todos e de quatro. Tem algum que não conhecemos? Aquela dublagem. Cacete. Cacete. E eu, Lio, Lio, Lio. God damn it, God damn it, God damn it. Caraca, mano. É todos, velho. Quantos que elas fez, velho? Você surgiu no meu inbox primeiro. Eu não surgiu no inbox de ninguém. Surgiu sim. De Alissa? Da de Alissa? Não, você foi no inbox da Shekina primeiro. Tá, tá vendo só? Você não é a Shekina. Tem que... Você tá fazendo isso. Cara, por isso que live é legal, velho. A Lúcia. Ai, não tô preocupada. Ela come doze pais no café da manha e esta com muita fome. Doze. Mano, meu bagulho, pariu de estaria, pô. A bicha é fake de 70, é fake, velho. Quantos perfis você acha que teve desde os 12 anos? Três mil. Meu Deus. Você teve três mil perfis? Sim. Três mil votários. Três mil perfis feitos? Três mil perfis? É. É. Não acredito. É. É. Três mil contando. É. Três mil... Não, velho. É absurdo, velho. Ela falando... Pô, eu acordei? Vai te tomar café da manhã? É. Aí... Repetir o x-tudo no café da manhã. Tá ligado? Porque... Os doze, porra, não foi suficiente, tá ligado? Desde os doze anos, velho. Três mil é absurdo. É difícil administrar só o meu Instagram, mano. Três mil, velho. Pariu, velho. Gente, até esquenta, mano. Dá uma boa que você ajuda pra esfriar, mano. Não dá. A gente não tá conseguindo processar, vai. Essa mulher, se ela conseguir realmente fazer os três mil... Se ela realmente tiver tempo de exposição pra isso, mano... Faz um vídeo, pega os três mil... Tic, 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 tic... E é isso, filho. Vai ela mesmo se alimentando ali dos três mil. Verdade. A gente também se deu no YouTube, não vai fazer sentido. Enfim, espero que eu tenha gostado. Eu vou deixar muito like nesse vídeo. E se eu sou novo, vou criar novas contas aqui pra ser mais inscrito. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha gostado. Deixarei o comentário. É nóis que eu tamo junto. Valeu pra mim. E tchau pra mim mesmo. Que vídeo engraçado, mano. Vou até deixar meu like. E aí, pera. A música, cara. A música. Há quanto tempo tu tá me enganando, mano? O que eu poderia fazer? Tirando a capinha, o sistema operacional e a maçã. O resto é real. Ah. Cara, muito bom, mano. Tipo, os vídeos do Marcos, Marquins. Acho que a gente assiste desde 2016, né? Ah, mano. Desde 2016. Tinha vídeos anos de 2014, 2015. Mas tipo assim, acho que a gente conheceu em 2016. Cara, são seis anos atrás. Mas enfim, mano. Incrível. É isso. É legal, é legal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.